O que nos traz aqui é o anúncio do restauro da nossa Igreja Matriz, aqui de Americana. A nossa comunidade já veio se preparando desde o ano passado para a assinatura desse contrato hoje com a empresa, que nós já vamos também apresentar. O nosso conselho então definiu pela contratação da empresa Três Marias e nós nos preparamos para a assinatura do contrato, que implica também já no pagamento da mesma, com uma rifa que envolveu toda a nossa comunidade, já sensibilizou a nossa comunidade para a questão do restauro. Nós fomos demonstrando a situação, o distanciamento que houve também aqui do sentimento de pertença dessa Igreja, estamos sempre vinculando-a ao nosso projeto pastoral da Basílica Santuário e também demonstrando a situação que ela se encontra a partir de um monitoramento que nós fomos fazendo da situação estrutural dela, apresentando também aquela reforma que ela passou no ano de 1999, 98, 99, 2000, que a Prefeitura Municipal, pedido da então Paróquia Santo Antônio realizou, que descaracterizou em grande parte a nossa Igreja Matriz aqui. Diz assim, Maria, eu, em Historia Técnica realizada no dia 8 de março de 2016, a Matriz em Santo Antônio, quase que aconteceu em um centro americano, solicitada do padriano Pedro Leandro Ricardo, que tratasse de uma Igreja muito antiga, que está com problemas na parte estrutural. O telhado está danificado, com isso ocorrem infiltrações nas chuvas e paredes, causando trincas e unidades. Nós orientamos, por segurança, os cantadores, que a Igreja seja fechada para a reforma e assim que, com que precisar dessa reforma, a Igreja voltará a atender as suas atividades normais. Assim, americano 8 de março de 2016, assina Maria Rodrigues dos Santos, que lhe ama, coordenadora da Defesa Civil. Para a restauração da Matriz Santo Antônio de Americana, observa-se o que diz o Código de Direito Canônico, Cânon de 1216, 1220, acerca de outro tempo, e no final tenha todo o respaldo de segurança, para que funcione. Todas as celebrações previstas para realizar a Matriz Santo Antônio de Americana sejam transferidas para o atual Basílio de Santuário de Santo Antônio, sem prejuízo dos cênios. A Matriz Santo Antônio de Americana deverá permanecer fechada até que se resolvam todos os problemas estruturais, sejam reabertas somente quando estiver garantida a segurança dos chefes. Julho 17 de I, 9 de março de 2016, então assina a nota do Augusto Luiz Oliveira e do Ademarcio Antônio Fafrani, chancelante do Espada. A gente passa para o Palmeira, para a gente começar a carta que fica registrada, então, para o conhecimento, então, de vocês, jornalistas, e também todo o conselho, equipe aqui da cidade de Leicão.